Ô Roger, quando eu falava, já que você falou do Lázaro, quando, pô, na hora que o VP foi mandado embora e rolou tudo que rolou, a gente indignado, se sabe o que vai acontecer, ele fala, mano, cara, aí o Corinthians, mano, vai ficar na mão de quem? E aí passou, o Corinthians fez até um mistério, quem é, quem é? O Lázaro. Aí eu fiquei, caramba, será, mano? Porque aí eu falo, não, interino, conhece o clube, pá, já tinha atuado como interino, né, foi bem, nunca tinha perdido. Mas eu fico, né, mano, na hora que tá valendo mesmo, a gente fica com uma desconfiança. E vocês, jogadores, que tão ali no dia a dia com ele? Quando você soube que ele é seu técnico, rolou também algo de, tipo assim, hum, será que ele vai aguentar ou foi uma parada, tipo, não? Não conhece o Lázaro, já tá. Não, cara, a gente ficou, ficou feliz, primeiramente, saber que era ele, mas a gente vai ficar feliz só de saber que o outro já tinha saído também, então, a gente já tava feliz com isso, a gente não, não precisa, não precisa alegar, precisa mentir na frente das câmeras, então. O ambiente ficou legal, ficou melhor. Não, o ambiente agora é maravilhoso, é isso aqui, cara, é resenha, antes não tinha, mas é, como eu falei, é perfil, perfil de técnico, perfil do que ele quer do elenco, então, eu acho que era um cara mais sério. Mas isso minou totalmente a resenha de dentro do vestido? Minou, 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 infelizmente minou, talvez não era uma coisa que ele queria, mas acabou minando o jeito dele, mas eu queria falar mais do passado, tamo feliz hoje, o ambiente é muito bom. Ah, então, beleza, o Lázaro chegou pra deixar tudo calmo. Você sempre quis ser jogador, meu irmão? Sempre, desde seis anos. Não tinha outra opção? Não tinha, era pobre pra caralho, ia fazer o quê? Não quis estudar, parei no primeiro ano. Por que você não quis estudar? Ah, porque eu tinha certeza que ia ser jogador, eu queria muito, e eu fiz uma aposta com meu pai, né, meu pai parou acho que nas sete, minha mãe na oitava, e ele falou que se eu passar, meu pai falava que eu era muito burro, que eu não ia passar nem eles. Ele falou que se eu chegasse no primeiro, se eu chegasse no primeiro ano eu podia parar, eu cheguei no primeiro ano e falei, vou parar. Então você chegou só pra parar? Só pra provar. É, eu cheguei no primeiro ano e a minha esposa tava no último ano dela, daí ela pediu pra mim só acompanhar ela. Eu ia pra escola e ficava na sala da diretora, que eu já tava no profissional do Criciúma, então eu já tinha uma moralzinha da escola, eu nem entrava pra sala de aula, só pra acompanhar minha esposa. Entendi. Chegava boleirando na escola, então? Não, não precisava boleirar, a diretora era Criciúma e esse roxo, então ela ficava lá tomando um cafezinho com ela de boa. Fica aqui. Tchau.